É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa Debaixo da umbrela ela é pra se sarrar na minha pica Debaixo da umbrela ela é pra se sarrar na minha pica Debaixo da umbrela ela é pra se sarrar na minha pica Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu Quem tá fazendo o barulho de verdade? É o DJ Carlos, olha! Então o barulho é tudo porra E não importa onde Elipereja Marinha Piru só quer Elipera pra você E não importa onde Elipereja Marinha Piru só quer Elipera pra você E não importa onde Elipereja Marinha Piru só quer Elipera pra você Marinha Piru só quer Elipera pra você Marinha Piru só quer Geni Só usa meu bambu, ela é prendada, não usa lança, só usa meu bambu, yeah Quem tá fazendo o barulho de verdade? É o DJ Carlos, olha ele Então barulha tudo, porra Tudo bem, é o vermelho dezreja Maria-Firo só quer liberar você Onde fica o bitch é o Mano Loja Ô Pagni Ô Pagni Digo Eilho Pago 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 Tchau, tchau